Força! Força! Vem! Vem! Vem pra cima e lá é tudo! Fala você primeiro. Falar primeiro então. O Charles e o Claudio foram ver uma peça que eu fazia uma noite na lua, que era um monólogo. E assim que eu saí da peça, eles me convidaram. Eles tiveram a ideia vendo a peça. Falaram que amanhã você faça nosso próximo musical. E quando eu sou o que era como vencer na vida, eu pirei porque eu amo esse musical. É um musical que eu vi na Broadway e me apaixonei por acaso. Então eu fiquei muito feliz. Você tinha gravado hoje? Tinha visto há alguns meses. Há três meses. Então ele tinha acabado de ver. Eu não pude ver quando era pequeno. Não sei quantos anos atrás. Os pais foram. Foi mais ou menos a mesma sintonia. Quando eles me chamaram, eu falei, E aquele musical que eu não vi. E fiquei aquilo na cabeça. E eles também fizeram esse convite pra mim. Não tinham assistido, mas acharam que eu ia fazer... Bacana o personagem. Quando a bola rolar, Quando a bola rola, É pega, 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 pá. Manda, pega, bota, 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 bota. Não, nunca, vem, não, pode, a luta! Mas rocha a força! O J.B. Bigley, que é o dono da empresa, o Todo Poderoso E o Finch, que é o cara que vai, que tem um livrinho Que ele vai seguindo pelo livro Como Subir na Vida Sem Fazer Força Como Chegar Lá Perto do Dono da Empresa Ele só não pega o meu, no final eu falo, né? Ele só não pega o meu cargo É uma questão, não sei qual Porque ele realmente não é o dono, né? Porque ele nem você fala o quê? Que não quer? O que ele lembra? Ele quer um cargo acima do seu até É, porque ele acaba pegando o dono, o chefe do conselho Que é o cara que manda aí todo mundo, né? Exatamente, é um limpador de janelas Mas é tão bem realizado o trabalho Porque eu não perco o meu posto Então dá uma sensação de que ele não, né? É, não, você não perde Eu não perco o meu posto Mas acontece que o cara que ele chega É o cara que inclusive manda É o dono do conselho, né? Mas eu continuo sendo o dono da empresa É verdade Antes que você tome alguma decisão precipitada, senhor Eu queria dizer aqui umas palavrinhas Sobre o quê? Sobre humanidade Embora a gente faça parte desse frio empreendimento Debaixo das nossas peles Tem carne, tem sangue Somos todos irmãos Acho que é pelo humor Esse livro é muito engraçado Eu consegui achar ele na internet Porque ele está esgotado Eu consegui achar ele E eu li E é muito engraçado É um livro É uma sátira com autoajuda Que tenta ensinar coisas que não são ensináveis Tem a quantidade de livros que tinha naquela época Como fazer amigos e influenciar pessoas Como, sei lá o quê Que queriam ensinar tudo para as pessoas Esse livro basicamente está dizendo Gente, parem de seguir manuais Porque manuais são São, né? É quase fazendo o contrário esse, né? Exatamente Ele faz o contrário disso No fundo a peça não ensina como vencer na vida sem fazer força Não vem achando que vai ser isso Porque ela está rindo disso Ela está rindo de pessoas carreiristas Pessoas que só pensam em vencer na vida Porque ela ensina que isso daí, enfim, é secundário Alguns de nós têm seus cartões E outros têm franquias São membros, sócios, são chefões de tantas Com franquias E cada qual já tem lugar Num grupo que convém Mas eu pretendo apresentar Um clube mais além Bem-vindo ao Clube dos Irmãos Todo mundo no Clube dos Irmãos Pois sempre tem lugar Pra quem não tem lugar No velho clube dos irmãos Você precisa só chegar Preto, branco, judeu, ateu, cristão Tem nada pra pagar Tem tudo pra ganhar No velho clube dos irmãos Eu acho que o humor, ele liga, né? Eu acho que não tem... Tem tantas gerações diferentes aqui E tantos departamentos diferentes nesse espetáculo, né? De pessoas, de funções, de baralinos Com cantores Eu não sinto diferença nenhuma Acho que a gente tem uma sabedoria de comediante Que é da mesma... Não é? Sei lá É, total O Luiz já entrou assim como um de nós Como um do elenco Quando a gente viu A gente tava lá todo mundo Caindo já Caindo em cima, em cima do outro Então, o legal do teatro é isso Que todo mundo Todas as gerações são a mesma geração E todas as pessoas são do mesmo grupo É um grande grupo, né? Um grande... É, não tem essa... A cerimônia não existe no teatro Ela não pode existir Porque ela castra o processo de criação, né? Exatamente Ela é completamente... Você fica inconsequente Você beija na boca e depois diz oi Exatamente Tudo bom? Prazer É, 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 é É, é, é Não pode ter barreiras travas Essa é a reação óbvia Mas antes, pare e pense Um cara é meio estúpido O outro é um bobalhão Tem gente que devia estar Talvez limpando o chão Mas cada qual tem seu lugar Num grupo que é maior Yes Mediocridade é o bem comum Ou ruim Não é o pior Eu Eu sou Sou Doutor Loguei dos Irmãos Onde todo pateta vai Brilhar Bom, foram dois meses muito intensos Eles trabalham com tempos curtos Que é dois meses É um tempo muito curto Pra ser uma peça tão complicada Pra compensar isso Os dias são muito longos de ensaio Quando você ensaia tudo E é muito intenso E é muita coisa E então a gente está agora ao final Dessa maratona de dois meses Que a gente só fez isso Só fez isso Só fez isso também, né? A gente só fez isso Só isso Nessas oito semanas Foram realmente só isso Isso, isso, isso E é muito intenso Porque também não é É meia hora disso Meia hora daquilo Meia hora daquilo outro É muito sistemático E é interessante Como você aprende Eu estava vivendo agora Aquele negócio da coreografia Tinha uma hora que você falava assim Eu não vou chegar ali É Isso é muito difícil Eu não vou conseguir fazer Total Você fala assim Aí depois você está fazendo Então você vê que você está fazendo É Louco isso Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem